Enfrentamos um grande clube, uma grande equipe. No primeiro tempo, a gente, talvez um pouco ansioso demais, né? Não conseguimos, tecnicamente, produzir muita coisa. E, taticamente, também, acredito que a gente poderia ter sido um pouquinho melhor nas inversões de jogo, principalmente em cima do lado direito do São Paulo. Mas, acabamos tomando uma infelicidade do Jean, faz parte do jogo, né? Mas, a equipe não desistiu, buscou a vitória até o final. Merecidamente, patou, teve oportunidade para virar a partida. Talvez um pouquinho de ansiedade, novamente, para finalizar o último passe ali, ou então a assistência. E, infelizmente, não conseguimos o resultado. Mas, sempre caminhando para frente, né? Infelizmente, hoje a gente não conseguiu dar um passo maior. Mas, quarta-feira, aqui contra o Atlético Mineiro, vamos fazer de tudo para voltar a vencer.